Presidente, deputados, deputadas, mesa diretora, galeria, internautas, venho a essa tribuna para falar de algumas visitas que fiz em alguns municípios, especificamente o município de Monção. Estive nesse sábado com a prefeita Cláudia e seu esposo, doutor Henrique, e tivemos a oportunidade de agraciar aquelas pessoas daquela cidade que estão ansiosamente esperando por benefícios. E nessa oportunidade, nós assumimos um compromisso, o deputado Josimar, e ainda esse ano, viabilizar recursos para aplicação de 5 quilômetros de asfalto. E também gostaria de ressaltar a grande parceria do governo do Estado da implantação de mais 5 quilômetros de asfalto na cidade de Monção. Parceria essa que faz a conjuntura de uma grande aliança política entre o deputado Josimar, a prefeita Cláudia, o governador Flávio Gino, que se pôs à disposição de ajudar aquele município e já começou a ajudar. Então, a população de Monção pode confiar e acreditar que ainda esse ano, a prefeita Cláudia, junto com o seu grupo, estará beneficiando o município de Monção com 10 quilômetros de asfalto para um município de mais de 30 mil habitantes, implantar 10 quilômetros de asfalto logo no primeiro ano de mandato, isso é um avanço muito grande. Claro que temos consciência que o município precisa de mais benefício e, ao fechar um compromisso com a prefeita Cláudia, nós também assumimos os compromissos de encarar essas necessidades e de procurar soluções para cada uma. Estamos trabalhando junto há pouco mais de dois meses, mas aí já está um exemplo para que a prefeita Cláudia formou essa aliança dentro do nosso grupo. É muito importante essa parceria do governo, nessa implantação imediata do Mais Asfalto, pois nós sabemos que tudo que puder ser feito em via de pavimentações terá que ser feito até o ano de janeiro, pois a partir de janeiro, com certeza, o nosso Maranhão já vai ser agraciado com as chuvas do inverno e terá que ser suspenso todas as aplicações de asfalto. Temos consciência que a nossa prefeita está passando por dificuldade, mas, ao conversar com ela, vi que ela tem um novo planejamento para o próximo ano, onde poderá ter mais estabilidade, onde, com certeza, vai ter mais recursos para solucionar muitos problemas e muitos compromissos de campanha que ainda estão pendentes. O povo de moção pode acreditar que essa parceria do deputado Josimar, também junto com a nossa presidente do PR Mulher, Adetinha, com certeza vai não só agraciar o município com recursos extras do governo e do Estado, do governo federal, mas também agraciar com o conhecimento administrativo que nós adquirimos ao longo desse tempo que a ex-prefeita Adetinha foi prefeita por oito anos lá em Cedo Guilherme. Eu também fui prefeito por oito anos em Maranhãozinho. Estamos colocando à disposição da prefeita Cláudia todo o nosso conhecimento que nós adquirimos e também se esforçando o máximo para que nós possamos reforçar cada vez mais essa parceria. Quero agradecer todo o grupo de vereadores, a vice-prefeita que nos acompanhou naquele momento onde visitamos todas as ruas esburacadas, ruas que nunca receberam nenhum benefício e quero agradecer pela conjuntura do grupo em abraçar também o desafio desse projeto político que nós temos junto ao PR, Josimar e Adetinha e junto com mais outros deputados de outras regiões que também vão consolidar esse projeto político. Muito obrigado, presidente.